Escritora, empreendedora, ativista social e coach internacional. Sem sombra de dúvidas, ela é uma mulher que inspira a liderança. Tânia Tomé é minha convidada especial para esta edição do Véia Artística. Sinta-se cumprimentado com a autorespredador, está no ar mais uma edição. Tânia Tomé, seja bem-vinda à casa. Tânia Tomé é um privilégio, uma honra muito grande poder estar aqui depois de alguns tantos tempos até conseguirmos chegar aqui e fico muito feliz por estar aqui. Bem, não foi nada fácil, não foi nada fácil. Já há um mês que eu queria a Tânia Tomé, que o nosso programa cultural é artística. Desde já quero agradecer a Tânia Tomé por ter aceito, para fazer parte deste que é o nosso programa cultural. Muito obrigado em nome da equipe. Tânia Tomé, como já havia feito menção, ainda mesmo na nota introdutória do programa, Tânia Tomé caracteriza-se por ser uma mulher multifacetada. Mas como é que nós podemos a definir? Olha, eu não acredito que eu tenha uma definição em concreto, mas, de facto, a Tânia Tomé é uma mulher com diversas facetas, economista, empreendedora, executiva, escritora, cantautora, enfim, uma multiplicidade de facetas e personagens, mas eu acredito que eu sou, sobretudo, uma mulher, uma mãe, que quer impactar não só a nossa sociedade moçambicana, a África e o mundo. Sem sombras de dúvida, a Tânia Tomé é uma mulher, é um exemplo de mulher a seguir. Já agora, como é conciliar esse conjunto de habilidades? Como assim dizer, que é um conjunto de habilidades, a Tânia Tomé é muita coisa. Sim. Olha, não por acaso, isso é uma das coisas que eu ensino no meu mais recente livro que lançamos no Brasil e nos Estados Unidos, que é o Saxena de Ativa, Atua, Energia, Descobre Sucesso em Ti. E agora, este livro é o primeiro livro motivacional, se não me engano? É um livro que tem uma combinação entre princípios ativos de gestão de carreira, de gestão de energia, de gestão da vida familiar, como a combinação de outras regras e princípios que têm a ver com desenvolvimento pessoal, com soft skills, como é que eu aprendo a desenvolver o meu músculo da motivação, o meu músculo da fé, o meu músculo da persistência, que são músculos que são importantes, de facto, para nós conseguirmos nos desenvolver como indivíduos. E, portanto, se nós quisermos dizer, é um livro de desenvolvimento pessoal, com técnicas de liderança e motivacionais. Quando é que surge essa ideia de criar um livro motivacional, como assim dizer, porque a Tânia Tomé não se limita somente em criar livros de escrita ou literatura, literatura assim que é clássica. Bem, é assim, eu sou economista conforme eu referenciei, trabalhei 14 anos na banca e durante todo esse período eu ia me relacionando com diversos empreendedores, com indivíduos e eu própria, como diretora de crédito e mitigação de risco, também tinha que liderar equipas e pessoas. E uma das coisas que, de facto, eu sentia é que a maior parte de nós, como indivíduo, falha em conversar com a nossa sombra, que é um outro livro e que é um romance. Falha em criar essa introspeção, falha em perceber, de facto, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. E há uma energia muito profunda, mal gasta, com coisas que a gente não quer e com coisas que a gente não controla. Então, desse exercício de má gestão da nossa energia, acontece o resultado de insucessos, nas quais a maior parte de nós realmente acredita que não merece o sucesso, acredita que não é capaz, quando na verdade o nosso maior ativo está dentro de nós. Então, é um livro para empoderar as pessoas, porque eu acredito fielmente que todos nós somos capazes. Só que, infelizmente, não nos foi dito, nem nos foi ensinado, como é que nós devemos fazer uso da nossa energia, como é que nós devemos fazer uso dessa nossa capacidade de automotivar-nos, para conseguirmos lutar pelos nossos objetivos até ao fim. E acredita que, após o lançamento da primeira edição do livro Motivacional, já se faz sentir os efeitos? Na verdade, este livro é o resultado também de uma série de treinamentos que nós damos como empresa. Nós damos treinamentos em liderança, nós damos treinamentos motivacionais, nós damos treinamentos de performance em vários países do mundo. Só o ano passado estive em mais de 14, Brasil, Portugal, Ruanda, Uganda, Suazilândia, São Tomé, Cabo Verde, enfim, Angola, diversos países, inclusivamente aqui também, em Moçambique. E a grande questão é, de facto, levar as pessoas a trabalharem pelos seus objetivos, sejam eles dentro das instituições onde trabalham, ou para as suas empresas e para os seus negócios. O livro já vai na terceira edição, foi um dos 100 mais vendidos, no primeiro lugar, na categoria Economia e Negócios na Amazon, portanto, dos 100 best-sellers. Uma moçambicana, atenção. É verdade. E, então, o livro está a ser consumido a nível mundial. Não tivemos o privilégio de fazer o lançamento em Moçambique, e agora vamos ter, não é? Vamos fazer esse lançamento no dia 11 de novembro. É, já agora. Da terceira edição. É a terceira edição. Do romance, Conversas com a Sombra, e deste livro de Desenvolvimento Pessoal Saxena. E o que os leitores podem encontrá-la de diferente, comparativamente à primeira e à segunda edição? Uma coisa muito interessante que nós temos neste livro é um teste da inveja. Teste da inveja. Teste da inveja. Há muita inveja. Inveja é uma das componentes negativas que nós temos que deitar para o lixo. Há uma série de práticas que nós temos que realmente desaprender para conseguirmos estar limpos. É aquilo que eu chamo de o detox mental. Nós temos que fazer um detox mental antes de nos capacitarmos para o treinamento da nossa motivação. Então, muita coisa que nós temos que deitar para o lixo. Que muita gente não sabe. Mas eu, uma das coisas que faço dos treinamentos que dou, e por acaso tem muitos livros, tem muitos vídeos no YouTube falando sobre isto, e mesmo no meu Instagram, Tânia Tomé Oficial, em que eu explico, de facto, que nós gastamos muito da nossa energia no dia com pensamentos negativos, que naturalmente vão resultar em ações negativas. E, portanto, se nós continuarmos a ter este ciclo de pensamento negativo, sentimento negativo, ação negativa, é claro que os nossos resultados também vão ser negativos. Negativos. E é preciso desconstruir isto. E isto só se faz deitando para o lixo certos hábitos que nós temos. A inveja é uma coisa extremamente negativa. Nós achamos que é normal, porque é comum. Como isto é comum, como há muita gente que sente, como há muita gente que faz, Ah, então isso é normal. Não. Não é normal ter inveja. Não é normal. Nós estamos acostumados a esse erro fatal. Então, o que acontece? Consome. Nós somos como verdadeiros computadores. Nosso corpo, nosso organismo funciona, é inteligentíssimo, funciona como computadores. Nós temos a nossa energia assim limitada, e temos que recarregar essa energia. Se nós tivermos essa energia limitada e gastarmos 80% com coisas negativas, só nos sobra 20% para lutarmos pelos nossos objetivos. Não é suficiente. Sejam eles quais forem. Ok. Então, nós estamos a gerir mal a nossa energia. E para conseguirmos ter mais energia para focalizar nos nossos propósitos, temos que tirar para o listo daquilo que nos faz mal. A inveja é um deles. Eu, neste livro, é um fator diferencial, porque não há tantos livros a falarem sobre isso. Eu desenvolvi o teste da inveja. Sensivamente, há dois anos, estive num grande evento internacional, onde eu falava para os jovens moçambicanos, eu dizia, temos que combater o Nyong'o. Temos. Todos eles riam-se, mas eu expliquei que ainda não conseguimos saber qual é o impacto negativo disso nas nossas vidas, porque isso ainda não foi estudado, mas provavelmente nós estaremos a estudar de forma mais profunda, mas tem um impacto negativo para a nossa motivação. E quando a gente não tem motivação, nós não temos energia suficiente para lutar pelos nossos objetivos. E é por isso que muita gente desiste no processo. Desiste. A pessoa pode começar o primeiro obstáculo, o primeiro erro, a primeira falha, a primeira queda, a pessoa não dá continuidade. Embora as dificuldades tinham que nos fortalecer. As dificuldades estão aí para nos fortalecer. Eu tenho um slogan dentro do livro que é realmente para os piores desafios, os melhores voos. Então, os obstáculos estão lá para serem superados. Nós é que temos que aprender com os nossos erros e falhas. Muita gente, quando a gente fala de sucesso, as pessoas só veem as coisas positivas e bonitinhas. Falando mesmo em sucesso, a Atena também considera-se uma mulher de sucesso? Eu não tenho que considerar uma mulher de sucesso ou não, mas considero uma pessoa bem-sucedida que concretiza os seus propósitos. Porque as pessoas muitas vezes confundem o que é isso de sucesso. E eu explico no livro o que é o sucesso realmente. Porque o sucesso não é ter muito dinheiro, não é ter muitos bens. Isso é resultado do sucesso. Ou antes, deveria ser resultado do sucesso. Isto para dizer o quê? Para dizer que os corruptos, que as pessoas que agem de má fé, podem ter muito dinheiro, mas não são pessoas bem-sucedidas. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que concretizam determinados propósitos que tenham definido que queriam. Falando do livro que é romance, Conversas com a Sombra 2.0. 2.0. Falamos um pouco desse livro. Olha, eu estou muito feliz com este livro para já. Este livro está a ser lançado pela editora Chiado, que é uma editora luso-brasileira, que vai distribuir o livro entre Portugal e Brasil e para o mundo. E é um livro que é um carregamento de histórias contadas por um homem do chão. Então, Conversas com a Sombra é a integridade e a consciência de dialogarmos connosco e percebermos tudo aquilo que nós devemos desaprender, tudo aquilo que nós devemos desconstruir para criarmos um futuro novo que seja próspero, onde a tecnologia vai poder casar com a nossa natureza, com a nossa forma de ser. com a nossa naturalidade, com aquilo que nós amamos. Então, é uma história deste homem que se transforma em vários personagens, como diz o meu profanciador. Um homem do chão? Um homem do chão. Pode cifrar essa frase? Um homem do chão é um homem do chão. Ele, na verdade, dentro da história, ele mora dentro de um buraco, no chão. Porque, segundo ele, ele quer estar mais próximo das raízes. E estando mais próximo das raízes, ele está mais próximo do céu. Porque o céu, infelizmente ou felizmente, não é o limite. E este livro é um livro que tenho grande honra e privilégio de ter sido profaciada pelo ator famosíssimo, Paulo Bet, que é um brasileiro. É um ator muito conhecido das novelas, Tietas e muitas outras novelas da Globo. E ele adorou o livro. Adorou o livro. Ficou completamente encantado. Não tem como, não tem como, não tem como. Ele adorou o livro. Espero que um dia deste o livro se transforme em filme. Mas é um livro que me honra muito grande. E quando sentimos que um profaciador ilustre, como é o Paulo Bet, na verdade, é a primeira vez que um profaciador, ator famoso deste calibre, que prefacia o livro de uma palope. De um palope. É a primeira vez. Então, é uma honra extremamente grande para mim ter esse privilégio neste livro Conversas com a Sombra. E ele, pronto, tem sido o meu amigo. Temos sido palestrantes nos mesmos eventos no Brasil. E falamos sempre. Então, eu sinto-me privilegiada por ele ter ficado emocionado com este livro. E há mais. Há mais livros que estão aí à porta. Portanto, livros não vão faltar. E mais recentemente, vou estar a lançar um outro livro. Que já está feito, já está organizado. E também está muito bem representado o nosso país além fronteiras. Estamos a trabalhar. Eu acredito que este exercício de trabalhar como empreendedora, como economista, como ativista social e como escritora e coach internacional tem sido um grande privilégio estes últimos cinco anos, porque tenho estado em vários países do mundo. várias organizações estão a contratar os nossos serviços. E muitas delas somos realmente os primeiros palop. Nós hoje fornecemos serviços para a PNUD África. Somos os primeiros palop a dar treinamento em liderança a países de expressão inglesa. Estou a falar de fellowships organizados para a Uganda, para a Ruanda e lá estamos nós. Eu, como coach executiva, a dar treinamentos em liderança, em empreendedorismo, em carreira, em performance, pela primeira vez é um privilégio grande. E isto está a ser uma roda, porque quando nós fazemos um bom trabalho, eles referenciam e recomendam. Então, o que acontece é que acabamos também por ir representando noutros países. São Tomé e Príncipe, recentemente fizemos um trabalho para o governo de São Tomé e Príncipe e para a PNUD, na verdade a convite e contratação da PNUD em São Tomé e Príncipe, onde para além de nós estarmos a dar os treinamentos, eu fui embaixadora da iniciativa de empreendedorismo social em São Tomé e Príncipe e tenho também um dos testemunhos do Ministro da Juventude e Empreendedorismo de São Tomé e Príncipe, que felizmente hoje também é meu amigo e provavelmente vai ser um dos nossos oradores no dia do lançamento 11 de novembro. Vamos ter o Paulo Bete, conversa confirmado. 11 de novembro, no meu Facebook, Tânia Tereza Tomé. É só escreverem Tânia Tomé, vão encontrar a página oficial. No dia 11 de novembro, às 18 horas, vamos ter o Paulo Bete. Vamos ter alguns outros oradores internacionais. Vamos ter momentos artísticos. Quem andava com saudades de muitas coisas, pode aproveitar e ir para lá. Também, também, a parte da Tânia Tomé, tudo sujo, não é? A Tânia Tomé tem essas diversas facetas e vamos dar, vamos dar de comer ao nosso povo com tudo aquilo que eles merecem. É só para mim, é só para mim, é só para mim. Amigas, últimas considerações, acreditem em vocês, vocês são capazes, eu acredito. O meu Instagram é Tânia Tomé Oficial, estou lá, continuem a escrever, continuem a se inspirar. Saxe Energy, ativem a vossa energia e descobram todo o sucesso dentro de vocês. Dia 11 de novembro, é no Facebook. Ficou aí a dica, para quem não teve a oportunidade de assistir aqui a nossa conversa com a Tânia Tomé, é só subscrever-se ao nosso canal do YouTube, vamos estar no Oficial e ficar a parte de todas as novidades. Tânia Tomé, foi um prazer. Eu prometo voltar na próxima edição com os melhores artistas nacionais. Eu sou Ivan Alves, até lá. Namás, namás, após tão bem. Namás, namás, após tão bem.